Sucesso do Herótico na pegada do Rebaqueiro aqui, pai, ó Cine! É o fogueirão, é o forró com pagode dominando o fareirão Quando o rucão subiu, Carolina foi pro chão Carolina, hein, 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 Carolina, hein, hein, Carolina, hein, 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 Carolina, hein, hein, hein Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o fareirão Quando o rucão subiu, Carolina foi pro chão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o fareirão Quando o rucão subiu, Carolina foi pro chão Carolina Brasil